Amigos e amigas que dão sempre a preferência de sintonia ao programa de degustação aqui no nosso canal BFox, começamos aí esse episódio de número 183, dando sequência a nossa degustação das cervejas, dos rótulos da cervejaria Dama Beer lá de Piracicaba em São Paulo já trouxemos duas, a Dama Beer Wilson e a Dama Beer Monique e hoje nós estamos dando continuação com a Dama Beer Weiss Bem, a Dama Beer Weiss está aqui no seu vídeo, inteira no seu vídeo, mostrando o rótulo mostrando o verso do rótulo, sempre com informações muito pertinentes vamos abrir, tampinha da Dama Beer, aquela tampa padrão em se tratando de uma cerveja do estilo German Weiss, temos que ter todo aquele cuidado para servi-la, né, aqui no nosso corpo Weiss, despejando todo o seu conteúdo, né, como acontece aí no serviço das tradicionais cervejas de trigo, as German Weiss, né E aí, faltando o terço final da garrafa, a gente dá aquela dançada na garrafa, né, para que a levedura possa se misturar perfeitamente ao líquido e aí a gente completa o serviço Bem, servida aqui a nossa German Weiss, como você pode ver, turva, né, aquele amarelo dourado turvo, né, boa formação de espuma, espuma branca cremosa Aquele aroma de panificação, aqueles ésteres frutados, né, a banana, o cravo sempre presente E aí, gente, vamos aos paladar Hum, olha Muito boa cerveja German Weiss, como há algum tempo É, eu não, nós não, é, bebemos aqui no programa de degustação Bela German Weiss, lembrando as grandes German Weiss alemãs, realmente, né As top de linha Muito boa cerveja, né, parabéns aí ao pessoal da dama Que realmente fez essa German Weiss Excelente, né, você viu agora aqui na última servida, gente Eu não sei se dá para pegar aqui, aqui no fundo, né Se você consegue ver aí no fundo, um fermento presente, né Bem, e a gente vai dar agora aquela analisada no rótulo da dama Beer, né, dama Beer Medalha de bronze no Australian International Beer Awards em 2013, né Medalha de ouro no World Beer Awards no Brasil E uma medalha de bronze no World Beer Awards das Américas 600ml, 5% de teor alcoólico Bom, a dama Beer Awards apresenta coloração amarelada Possui uma natural turbidez, visto que parte da levedura não é retirada no processo de preparo Possui aroma complexo, passando por notas condimentadas e frutadas No paladar apresenta sensação frisante, sabores condimentados e levemente frutados Resultando em um final com um suave dulce A mesa, half-weiss, vai bem com salsichas, frutos do mar, aves, saladas, queijos como o Golda e o Gruyère E sobremesas, por exemplo, um delicioso strudel de maçã Se você sabe preparar aí um strudel tradicional, né Sobremesa tradicional alemã, prepare para harmonizar com esta cerveja Sabor marcante, muito boa cerveja mesmo Se você ainda não experimentou a dama Beer Weiss, corra para experimentá-la Também experimente a dama Beer Pilsen e a dama Beer Monique Que nós fizemos nos últimos dois episódios Vale muito a pena Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe nas redes sociais Vamos encerrando esse episódio de número 183 Desejando a todos tudo de bom e um grande abraço Fique sempre ligado aqui no canal cervejeiro mais artesanal da web Aqui nós somos o canal Beer Fox Afinal de contas, somos todos cervejeiros Um grande abraço a todos e saúde E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.